A entrega dos ônibus escolares foi feita durante uma cerimônia na Secretaria Estadual de Educação no setor leste Vila Nova. Ao todo, 210 veículos atenderão 125 municípios goianos. Palmelo, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, foi uma das cidades contempladas. Vai nos ajudar muito, né? Nós vamos deixar de pagar o transporte terceirizado, né? E sem contar que o ônibus novo ajuda muito em questão de manutenção e tudo, né? Palmelo, com esse ônibus, vai melhorar bastante o nosso transporte lá. A aquisição dos ônibus escolares custou quase 43 milhões de reais. Dinheiro de emendas parlamentares de deputados federais e senadores que representam o estado de Goiás no Congresso Nacional. O transporte é um auxílio para quem vive no campo e enfrenta dificuldade para se deslocar. Nós vamos conseguir fazer o transporte de 6 mil alunos por dia. 6 mil alunos por dia. Esses ônibus estão todos virados para o mesmo rumo. E o rumo que esses ônibus representam é o rumo da qualidade da educação no estado de Goiás. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado também falou sobre o retorno das aulas presenciais, suspensas desde março de 2020 por causa da pandemia. Ele afirmou que os alunos devem voltar a frequentar as salas de aula a partir do dia 2 de agosto. Nós falamos em 530 mil alunos e nós falamos em mais de mil escolas. É lógico que tudo não se dará com retorno de 100%. É um retorno gradual, mas a partir dali já com o objetivo único de que todas as crianças voltem à escola. Mais um ponto, precisa ficar bem esclarecido. Nós não vamos simplesmente voltar às aulas. Nós vamos fazer o controle também, certo? Com aquilo que é necessário de uma testagem rápida nos alunos.